Derby Eterno, Clássico Intercontinental e a Guerra Santa. Hoje a gente vai falar de seis incríveis e fervorosas rivalidades que rolam no futebol europeu, mas fora das sete grandes ligas, beleza? A gente vai começar com um jogo que rola na Escócia, que certamente é uma das rivalidades mais ferrenhas de todo o futebol. A gente tá falando do clássico entre Celtic e Rangers, mais conhecido aí como Old Firm. E essa rivalidade é realmente bem Old, antes mesmo de a Liga Escocesa existir, esses clubes já tinham se enfrentado pela primeira vez no longínquo ano de 1888, amigo. Não vamos ter imagens pra ilustrar esse jogo não, mas dizem os livros de história que o Celtic venceu por 5x2. E o mais curioso é que essa rivalidade começou de uma maneira amistosa, saca? Não só porque o primeiro jogo foi literalmente um amistoso, mas porque o clima era legal, era uma coisa positiva. E antes da Liga Escocesa surgir, os confrontos entre essas duas equipes eram uma boa fonte de renda pra ambos, né? Então os dois times acabavam sendo beneficiados quando eles se encontravam. Só que o clima foi ficando cada vez mais sério devido ao desempenho dessas duas equipes dentro da Escócia. No momento da gravação desse vídeo, o Rangers tem 55 títulos nacionais, enquanto o Celtic levou a Liga 52 vezes. Aí fora eles, alguns outros times estão empatados ali na terceira colocação com 4 títulos, amigo. Ou seja, você pode ver que a batalha é sempre entre Celtic e Rangers, e vem sendo assim há um século. Portanto, muitos títulos se decidem no detalhe, se decidem no confronto direto, e o derby se torna cada vez mais acirrado. Fora isso, o Old Farm também tem um contexto religioso bastante interessante. Em alguns países britânicos, existe uma briga e uma separação entre católicos e protestantes. O Celtic teve fundadores católicos, enquanto o Rangers ficou associado a um estaleiro ali da região, que na época tinha muitos trabalhadores protestantes, e que inclusive se negava a contratar católicos, que acabou passando para o clube e gerando aí dentro do Rangers uma regra de que eles não contratavam ninguém que seguia o catolicismo. E isso ficou por muito tempo, tá? Aí entre esse contexto religioso e a briga pelo campeonato, obviamente os embates são sempre aí fervorosos, com diversos jogos marcantes, goleadas históricas, além de um clima absurdo nos estádios, né? Muita provocação entre as torcidas, e infelizmente também com o lado negativo, com essa rivalidade às vezes descambando para a violência, né? A gente teve casos de mortes aí, em embates entre torcedores de Celtic e Rangers. Um torcedor do Celtic, por exemplo, chegou a ser assassinado simplesmente por estar com o cachecol do time numa área predominantemente do Rangers, né? Então, como muitos grandes clássicos aí tem essa parte negativa, mas voltando para o nome de Old Farm, que em português seria meio que velha firma, né? Não se sabe exatamente a origem, alguns dizem que pode ter a ver com esse clima amistoso entre os dois clubes no começo da história do futebol escocês, em que os dois se enfrentando era uma boa parceria para ambos, né? Tinha um comentarista que dizia que por causa dessa parceria, os dois clubes eram Old Farm Friends, né? Velhos amigos. Ou até poderia ser simplesmente por serem os dois clubes mais antigos da Escócia. Não se sabe exatamente, mas o que é certo mesmo é que quando o Celtic e o Rangers estão jogando, o bicho pega. O Rangers, inclusive, conseguiu chegar recentemente numa final de Europa League, e na campanha teve que enfrentar o Estrela Vermelha da Sérvia, que junto com o Partizan fazem aí o próximo item da lista, que é o Derby Eterno de Belgrado. A rivalidade nasceu junto com a criação dos dois clubes, que veio logo depois da Segunda Guerra Mundial, no que era ainda na época a Iugoslávia. Ambos os clubes foram meio que criados por partidos políticos diferentes, então só aí você já deve imaginar que tem uma rixa forte, mas o Derby não é só sobre isso. O Campeonato Iugoslavo já foi bastante disputado, e por causa de confrontos políticos ali, era comum até se ver a junção das torcidas desses dois clubes contra outros que hoje fazem parte da Croácia, como o Raiduk Split e o Dinamo de Zagreb. Só que essa união contra um inimigo comum, digamos assim, foi pro saco com a dissolução da Iugoslávia em 1992. Aí foi criado o Campeonato Sérvio, e desde então, ou Estrela Vermelha ou Partizan sempre ganham. Quando tem uma rivalidade muito acirrada pelo título, a gente sabe que o Derby fica uma loucura. Com a rivalidade se estendendo até pra outros esportes, você já viu os sinalizadores sendo acendidos dentro de um ginásio de basquete, pois é, com Estrela Vermelha contra Partizan, isso aí rola, e até em jogos de vôlei, as torcidas vão lá e marcam presença. Já deu pra ter uma noção de que dia de clássico é dia de guerra praticamente, né? O show pirotécnico é de outro mundo, a torcida que lota o Maracanã, que é o apelido do estádio do Estrela Vermelha, acredite se quiser, não para de cantar um minuto sequer, e os caras, pelo jeito, acendem fogueiras na arquibancada, cara. É uma parada maluca. E também é óbvio que rolam muitas cenas lamentáveis quando a rivalidade passa do limite e entra pra violência. A gente encontrou uma declaração de um torcedor do Estrela Vermelha, que mostra bem como é que é o sentimento ao redor desse clássico. Às vezes vou pro derby sem nenhuma emoção, mas conforme chego perto do estádio, sinto como se uma onda estivesse batendo sobre mim. A magnitude do coquetel de emoções, tensão, orgulho, rivalidade, barulho, é provavelmente maior que qualquer outro jogo no futebol, e você não consegue ficar relaxado. A atmosfera te suga, e você extravasa completamente durante aqueles 90 minutos. Realmente a rivalidade e o derby é eterno. E também é eterna a minha gratidão por você acompanhar o canal e deixar o like no vídeo, porque isso ajuda muito a divulgar esse vídeo e também o canal pra mais gente, beleza? Faz toda a diferença pro nosso trabalho. Muito obrigado. O próximo clássico da lista é bastante similar ao anterior, porque também é entre dois clubes da antiga Iugoslávia. É entre os croatas do Raiduk Split e do Dinamo de Zagreb. O Raiduk foi fundado em 1911 na cidade de Split, enquanto o Dinamo foi fundado no mesmo ano, com outro nome na época, né? Lá em Zagreb. E assim como no item anterior, esses dois clubes costumavam meio que se unir contra os clubes sérvios, né? Outra união que foi pro saco com a separação da Iugoslávia. E aí depois disso com a criação da Liga Croata, o Raiduk Split conseguiu seis títulos e o Dinamo de Zagreb 23, sendo os dois clubes que mais ganharam a Liga. E além disso, também com a separação e a criação da Croácia, Zagreb foi escolhida como a capital. E isso acabou fazendo com que uma rixa ali entre as cidades de Split e Zagreb viesse parar também dentro do futebol. As organizadas também são responsáveis bastante pelo clima desse clássico aí, né? Os ultras do Dinamo são chamados de BBB, os Bad Blue Boys, algo como os Garotos Azuis do Mal, né? Em referência às cores do clube. Já o pessoal do Raiduk é chamado de torcida. Assim em português mesmo, tá? Nome em homenagem às torcidas brasileiras que encantaram eles durante a Copa de 50. Aliás, o clássico da Sérvia tem o Maracanã e o Croata tem a torcida. Daora a influência brasileira nos times de outro lado do mundo, né? Só que mesmo com tudo isso, as torcidas acharam um novo motivo pra se unir. Se uniram pelo ódio, cara. O ódio aos Drvaku Mamic. Este camarada foi um diretor executivo do Dinamo que foi muito bem sucedido fazendo o clube ganhar vários títulos, mas ele é odiado pelas duas torcidas por causa de um detalhe, né? Na Croácia, assim como outros países europeus como na Alemanha, existe uma regra impedindo algum bilionário de chegar, comprar um clube e pronto, agora é dele. Pra alguém comandar um clube tem que vencer as eleições. Só que o Mamic ficou 13 anos no poder lá no Dinamo, diz a lenda, usando várias brechas na lei pra se manter como diretor executivo. Isso sem contar que, ao mesmo tempo, ele era vice-presidente da Federação Croata de Futebol. Nada suspeito, não. De boas. Esse camarada parece que era um pilantra, né? Que pegava jovens jogadores e assinava contratos que faziam com que eles tivessem que pagar parte dos seus salários para o Mamic, né? Por toda a sua carreira. E um desses caras, inclusive, é o Modric, né? O Luka Modric, o craque, teve que ficar pagando dinheiro pro Mamic por anos, repassando um pouco do que ele ganhava. Tem muita treta relacionada com esse cara, mas outra coisa que ele fez foi banir as torcidas organizadas dos estádios, causando raiva das duas. E o pessoal lá do Bad Blue Boys chegou até a invadir uma coletiva pra dar uma pavor, mas isso é coisa do passado, porque ele foi condenado e hoje é um foragido da justiça, amigo. Sem o Mamic pra juntar as torcidas no ódio, voltou a rivalidade com força, né? E em todos os jogos, as organizadas fazem muita festa, também rola bastante confusão, obviamente, numa rivalidade que é das mais pegadas aí. O próximo clássico da lista é entre dois times gregos que também fazem o derby eterno, o derby dos inimigos eternos. É o clássico entre olimpiacos e panatinaicos. Eu sei que muita gente vai falar que futebol e política não devem se misturar, mas futebol e política muitas vezes estão engrenhados um no outro de forma muito forte. E essa história do olimpiacos e do panatinaicos mostra isso claramente na hora que a gente remonta lá pras origens desses dois clubes. O panatinaicos foi fundado em 1908 na cidade de Atenas e seus torcedores na época eram ali considerados a elite local. Já o olimpiacos é mais novinho, foi fundado em 1925 em Pireu, cidade portuária da região de Atenas, que era onde moravam ali os trabalhadores da região. Era meio que o time do povo, saca? Isso gerou uma espécie de briga de classes que também com a rivalidade entre as duas cidades culminou numa rivalidade muito forte dentro do futebol. É claro que com o passar do tempo a rivalidade vai sendo mais pautada pelo campo e bola e hoje em dia esses dois clubes são os maiores vencedores da Grécia também, né? O olimpiacos tendo 47 títulos e o panatinaicos 20. E é uma rivalidade que também ficou acirrada com o suposto caso aí de suborno e corrupção por parte do olimpiacos. Em 2015, num clássico, a torcida do panatinaicos protestou tacando ali sinalizadores no gramado e tal invadindo o campo que resultou no cancelamento de uma partida entre os dois clubes. Não é a primeira vez que dá treta, né? Geralmente rola sempre ali uma confusão, uma invasão de campo e mesmo quando tá tudo normal tem geralmente ali alguma treta, algum problema e já teve até incêndio dentro do estádio o que é uma loucura, mas fora essa parte ruim aí a atmosfera é simplesmente incrível. Os caras são completamente fanáticos e assim como outros clubes essa rivalidade também vai pra outros esportes, né? As torcidas apoiam seus clubes também no basquete onde o negócio pega legal, no vôlei e acredite se quiser até no polo aquático. Não é à toa que outro apelido pra esse clássico aí é a mãe de todas as batalhas. Porque seja no campo, nas quadras ou até na água, né? A rivalidade é sempre bem acirrada. Já na vizinha Turquia o maior clássico é Fenerbahçe contra Galatasaray que é conhecido como clássico intercontinental e eu explico. Apesar dos dois clubes serem de Istambul da mesma cidade, cada um fica num continente diferente. O Galatasaray foi fundado em 1905 no lado oeste da cidade que é europeu. Enquanto o Fenerbahçe foi fundado em 1907 do outro lado que já fica no continente asiático, tá? Tem um rio que divide ali literalmente a cidade em dois continentes. E assim como em outros casos, na fundação dos clubes rolava uma espécie de luta de classes porque o Galatasaray foi fundado por um prestigioso colégio frequentado pela elite local ali enquanto o Fenerbahçe era mais o time do povo e da classe trabalhadora. Isso dava um motivo pra eles se odiarem logo de cara mas em 1912 os dois clubes quase se fundiram, amigo. Pois é, a questão é que mesmo com as suas diferenças ambos eram muito nacionalistas, né? E eles tinham na origem turca algo contra outros clubes que tinham aí muitos jogadores estrangeiros que abraçavam imigrantes. Então eles estavam todos acertados ali pra se fundirem como se fosse ali um polo de resistência turca nacionalista na liga. Porém, naquele mesmo ano de 1912 explodiu a Guerra dos Balcãs e aí o acordo foi por água abaixo. Eurofute também tem uma pontinha de geografia e história, tá? E daí pra frente obviamente a rivalidade começou a esquentar num clássico que em 1934 rolou a maior porradaria em campo o juiz teve que parar a partida e abandonar o estádio e os dois clubes também foram se tornar aí os dois maiores campeões lá na Turquia, né? O Fener bate tendo 28 conquistas e o Galatasaray 23 quase sempre disputando o título ali entre eles, né? Todo derby intercontinental é muito pegado a torcida não para de cantar o show pirotécnico nas arquibancadas é incrível e lembra aquela história da rivalidade ir pro basquete pro vôlei diz a lenda que com o Fener e Gala vai até pro remo, tá? No remo, irmão! E eu não tô falando da rivalidade com o Paissandu, não Fener e Galatasaray é um negócio é incrível, é incrível E pra fechar então a gente caminha para terras polonesas pra falar de um clássico que já demos um spoiler em outro vídeo aqui do canal que a gente também tava falando de clássicos mais desconhecidos e a gente soltou uma pontinha de curiosidade lá citando a Guerra Santa que é o embate entre o Isla Krakow e o MKS Krakow Os dois clubes foram fundados em 1906 lá em Krakow e foram se enfrentar pela primeira vez em 1908 mas foi em 1943 que o derby de fato começou a pegar uma rivalidade acirrada e pegar fogo quando em um jogo valendo o título o árbitro marca um pênalti para o Krakow os jogadores do Isla não gostaram foram pra cima do juizão as torcidas invadiram o gramado virou uma briga generalizada e a partida acabou em W.O. Nisso em 1948 os dois times terminam empatados ali na liderança do campeonato e o desempate veio na forma de um jogo extra entre as duas equipes vitória do Krakow inclusive o último título polonês deles mas se os caras ganharam pela última vez em 1948 como é que esse clássico continua acirrado até hoje né qual que é a história por trás aí bom acontece também um contexto social e religioso tá o Isla Krakow era um dos times mais nacionalistas da Polônia chegando a proibir de ter dentro do clube jogadores não poloneses e não católicos do outro lado o MKS Krakow era um time bastante democrático aí que foi contra essas medidas acabou acolhendo uma diversidade maior de pessoas e acabou ficando aí também associado à comunidade judaica da cidade essa briga pode ser vista até hoje pichada nos muros da cidade de Krakow e você percebeu que a gente tá falando de uma briga religiosa que também pode ser chamada de Guerra Santa por isso apelido do clássico esse apelido foi criado por um ex-jogador do Krakow o Ludwig Gintel que teria dito antes de um derby bora pessoal vamos pra Guerra Santa e talvez muito por causa dessa diferença religiosa o apelido pegou e pegou a ponto de fazerem até uma música pra essa rivalidade cara aí você pensa nossa rivalidade acirrada o bagulho pega fogo mesmo deve ser um metal pesado né que nada é uma música de viola meio estilo festa junina sacou mas até hoje esse clássico pega fogo em 2004 pediram pra todas as torcidas organizadas dos times lá da Polônia assinarem um tratado que basicamente dizia o seguinte se a gente for brigar a gente não vai levar armas e aí duas torcidas preferiram não assinar justamente as do Krakow e as do Wisla Krakow então cada clássico é aquela festa danada com direito a fumaça sinalizadores e tudo em meio a bagunça aí também rola né um jogo de futebol mas isso aí é o que menos importa antes de fechar eu falei Wisla Krakow no vídeo inteiro mas é Wisla tá em polonês é a pronúncia correta e se você curtiu esse vídeo falando aí de países que a gente não costuma abordar aqui no canal por favor deixa um comentário pra gente saber se vocês querem mais conteúdo também de repente sobre jogos clássicos grandes eventos em Polônia Escócia Grécia Turquia vai saber beleza valeu por assistir o vídeo até o final nos vemos no próximo então grande abraço falou e aqui no Orofoot não tem isso aí não tá qualquer religião qualquer que seja seu background você é bem-vindo beleza e aí